Música Dúvidas para escolher o tecido do sofá, das cadeiras da sala de jantar e até mesmo para enfeitar algumas paredes? Não se preocupe mais, os profissionais da MAD Arquitetura e Designing vai nos mostrar as tendências no mercado. Música Olá, eu sou o Elton, esse é o meu sócio Márcio, somos da MAD Arquitetura e hoje vamos falar um pouquinho sobre tecidos. Os tecidos tem o poder de dar uma cara nova ao seu ambiente. Se você está precisando reformar sofás ou poltronas ou até mesmo animar a sua decoração com almofadas diferentes ou até mesmo forrar uma parede com tecido, aposte em uma bela escolha e peça ajuda para um tapeceiro. Nós iremos lhe ajudar com as inspirações. Dando continuidade ao que o meu sócio já falou sobre tecidos, vamos mostrar um pouquinho dessa grande variedade de tecidos que eu trouxe hoje. Temos tecidos para a área externa, que são tecidos AquaBlock, que hoje tem uma textura praticamente aveludada e é tecido para a área externa, que aguenta sol e chuva. Tecidos étnicos com textura também aveludada, que podem compor tranquilamente um ambiente, remetendo um pouquinho a essa questão étnica. Já tecidos mais nobres, temos as sedas, que podem compor um sofá, encapar uma almofada, que vão remeter a um ambiente muito mais clássico. Hoje a variedade de cores é infinita também de sedas. E os couros, que sempre estão em alta e causa esse aquecimento que todo mundo tanto gosta. E como tendência hoje, temos o crochê, que veio em alta para revestir poltronas, fundos de poltronas. E também outra tendência atual hoje é o quilim, esse material tão estampado e com ar mais rústico. E para você, que quer dar um colorido no seu ambiente, temos alguns tecidos mais nobres também, com textura aveludada e infinitas tonalidades de cores. E claro, para quem já quer algo mais exótico, também temos tecidos com peles tanto natural quanto pele artificial. Espero que tenham gostado das nossas dicas de hoje sobre tecidos e qualquer dúvida pode entrar em contato com o nosso escritório pelo telefone 32 25 8158 ou pelo nosso e-mail contato arroba mais arquitetura ponto com. Espero que tenham gostado e muito obrigado. Tchau, tchau.